Olá, garotada do Botafogo Sub-20, parabéns pelo grande título brasileiro, inédito, para os botafoguenses. Parabéns ao Renha, pelo belo trabalho nas categorias de base. Parabéns a você, ficamos todos felizes. A torcida botafoguense está irradiante, porque o jogo foi maravilhoso, a vitória foi fantástica. E parabéns de coração, Paulinho Criciúma, que deseja a vocês sucesso na carreira de cada um de vocês. Parabéns por esse belíssimo título. Um beijo carinhoso a vocês.